senhoras e senhores sejam bem vindos você está na black house beer e agora vai ver a nossa cerveja feita com o malt e o trube da american ipa a gente fez o american ipa e resolveu reaproveitar os maltos e o trube e fazer uma cerveja mais fraca só uma experiência para ver no que dá vamos lá acompanha o vídeo aí vem comigo gelatina na trube ipa feita com o mosto o bagaço e o trube da ipa após quatro dias de clarificação com a gelatina a uma temperatura de zero grau engarrafamento prime com quatro gramas de açúcar para cada garrafa de 600 ml tem garrafamento da cerveja feita aproveitando o malt e o trube da ipa vamos ver o que dá daqui a pouco eu volto a mostrar a todos muito bom é isso aí amigos terminado em vaso aqui a nossa cerveja feita com reaproveitamento de malt e trube de uma american ipa fizemos o reaproveitamento e 22 garrafa e 600 ml é isso aí que deu o reaproveitamento vamos ver o sabor daqui a pouco deixar a fermentar na garrafa aí que vamos ver o sabor salve amigos após 24 horas do invasio e do praio estamos aqui né 24 horas de refermentação vamos aí ó meio barra de pressão na garrafa vamos acompanhando é só o primeiro dia aí eu vou falando para vocês como que está segundo dia quase um quilo e meio de pressão amigos essa é a nossa trube ipa a ipa feita com bagaço e o trube da primeira ipa lá fez no mesmo dia fez a ipa em seguida reaproveitou os maltos e o trube está aqui gelando porque depois de dez dias de refermentação na garrafa o manômetro chegou a dois e meio de pressão estabilizou colocamos para gelar daqui a pouco tem degustação dela vamos que vamos senhoras e senhores estamos de volta e agora agora para degustar a nossa trube ipa use esse nome porque é a cerveja feita com reaproveitamento de malt e trube de um american ipa que vocês viram no vídeo anterior então agora a gente vai ver como é que ficou nossa trube ipa como é que foi feito terminei de fazer a braçagem da ipa peguei o malt dentro do bag aqueci a água a 64 graus nem deixei chegar a 65 coloquei o bag de volta deixei braçar ali por uns 15 20 minutos já levantei tudo não adicionei nada por querer eu queria que fosse assim eu queria ver o resultado dessa maneira levantei tudo deixei escorrer e aí fervi por 20 minutos sem adição de nada a quantidade de água que eu usei 12 litros no final eu consegui aí 10 litros dessa cerveja e agora a gente vai ver como ficou eu poderia ter acrescentado ali durante a mostura a mini mostura né eu poderia ter acrescentado o floco de milho ou açúcar na fervura né mas eu não quis fazer eu quis ver como ficaria só o reaproveitamento do malte e do trube vamos ver como é que ficou e eu falo pra vocês e eu falo pra vocês cara essa é estilo cerveja fácil ó olha aqui ó leandro do cerveja fácil meu mestre um dos meus mestres ele acha bonita pelo menos a cor ó olha 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 clarificação a cor ficou muito clarinha né comparado com a IPA mas não é pra comparar né é outra história vamos ver vamos ver o aroma incrível mas é o mesmo aroma da cerveja de onde ela surgiu da IPA só que bem menos intenso né fraquinho fraquinho levinho mas eu garanto é melhor que qualquer cerveja aí essas lágrimas de massa aí que tem aí que pessoal compra litros é melhor que aroma super agradável você ainda sente né os traços da citra vamos ver vamos ver sabor amigos ficou uma cerveja levinho suado um amargor pequeno mas ele tá aí tá presente suave cara compensa amigos compensa por quê? é a cerveja pra aquele domingão com churrascão chega aquela galera de amigos na sua casa você tem a IPA forte lá entendeu você tem a IPA forte não sei o que direito e tem essa aqui pra pôr na galera galera a galera costumada a tomar Skol nada contra eu também tomo costumada a tomar taipava vai tomar essa aqui vai achar maravilhosa ela tá uma delícia então a gente põe pra galera e quando eu falo isso não tô tirando onda não tá porque eu tomo essas cervejas de massa tudo aí comigo não tem erro não se eu chegar na sua festa o que tiver servindo eu vou tomar e vou tomar bem mas ficou uma delícia extremamente clarificado olha a espuma um pouco mais fraca que a da IPA né é normal ela foi feita com reaproveitamento mas não deixa a desejar tô usando aqui ó um copo da dum cervejaria aqui de BH essa aqui ó alguns falam dum outros falam dum né não sei a pronúncia correta não galera mas a cervejaria é massa quem vier a BH pode ir lá no mercado central os caras são fera né então tá aí ó estilo cerveja fácil mais inspirado mais inspirado mais inspirado no cerveja para nós o Chim Master eu vi um vídeo dele fazendo isso eu falei vou testar também e tô fazendo aí Chim sei que você não vai ver meu vídeo porque né meu canal é pequenininho mas tá aí cerveja fácil eu compro receita lá comprei meu kit pra fabricação lá os caras é parceiro eles não me conhecem não eu conheci eles tá aí ó só que o Cadu do TV Brejada diria faltou malte eu cito esses eu cito amigos esses canais cerveja fácil TV Brejada cerveja pra nós pra nós cerveja pra nós porque são canais que me inspiram que eu faço questão de acompanhar aprendo muito né faço comentários aprendo muito com eles e eu sou só um iniciante então me inspiro nos melhores né então aí aliás são dezenas de canais se eu for falar todos aqui nós vamos ficar aqui um vídeo inteiro falando de outros canais aliás eu vou fazer um vídeo vou fazer um vídeo falando dos canais que eu acompanho é vou dar esse toque é só homenagem né mas é isso aí cerveja pra nós TV Brejada canal do chopp é um outro canal bom e cerveja fácil né estamos todos juntos mas mas o chin master eu me identifico né com as loucuras dele então ele fez essa cerveja lá cerveja pra nós reaproveitando os maltos e eu fiz aqui ficou muito boa vou repetir essa experiência vou fazer novamente vou fazer novamente na próxima eu vou reaproveitar os maltos mas vou colocar alguns adjuntos aveia e floco de milho e aí mostro pra vocês o resultado não mas de verdade ficou muito bom e não custou nada foi reaproveitamento né a gente tem que pensar nessa questão financeira aí essa questão financeira é muito séria porque a gente não tá nadando em dinheiro né cara nós somos aí trabalhadores que tem que matar um leão por dia e gosta do hobby então a gente tenta achar caminhos pra economizar em breve vocês verão aqui nesse canal o projeto que é gerator do zero vou mostrar tudo pra vocês comprei os equipamentos estão pra chegar vou mostrar um inbox dos equipamentos mostrar tudo em um vídeo só que gerei do zero até o final então você que tá chegando agora você que já é parte do canal já é inscrito deixe seu like você que tá chegando agora se inscreva e deixe o like também ou o dislike o dislike também ajuda a impulsionar o vídeo dentro da plataforma tamo junto amo vocês e saúde pra quem tem porque eu hum oi 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 Obrigado.